As esferas são o símbolo da Expo Inter. Elas estão aqui no Parque de Exposições Assis Brasil desde 1972, quando um grupo de alemães veio expor pela primeira vez aqui na feira e os globos gigantes eram os seus estandes. O governo alemão decidiu então deixar as esferas como presente para o povo gaúcho. Mas as esferas são mais que monumentos. Elas estão cheias de vida. O artesanato é a atração. Esta já é a sétima-feira que a Márcia participa. Para os artesãos, a Expo Inter é um momento de impulsionar as vendas. Vir a Expo Inter e não vir as esferas é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. As três esferas, verde, vermelha e amarela, são uma das passagens favoritas do público. O horário de funcionamento é o mesmo da feira. A 40ª Expo Inter segue com programação até domingo. . . . . . . . . . Obrigado.